A Amazú, ela congrega. O programa nuclear da Marinha prossegue o programa nuclear brasileiro. É isso, Almirante? É isso. São os três macro-programas que estão na lei de criação da Amazú. A gente fala só três, mas esse programa é um programa de décadas. Esse vai até 2050, porque ele desenvolve tecnologia e produtos novos na área de medicina, na área de tecnologia do submarino e também na área do enriquecimento do urânio, que é o programa nuclear da Marinha também. O que o senhor tem a dizer do submarino de propulsão nuclear? Isso é ótimo para mim dizer. Eu sou submarinista, então, é que o submarino de propulsão nuclear foi a chave para que tudo isso ocorresse. A Amazú cresceu em função da necessidade que a Marinha tem como política e como meta de conquistar o seu submarino de propulsão nuclear projetado e desenvolvido aqui no Brasil. E a Amazú tem essa tarefa de ajudar a Marinha nesse ambicioso programa. Submarinista, graças a Deus. Submarinista, marinheiro até debaixo d'água. Submarinista, graças a Deus.